E sejam bem-vindos a mais um Zero News, pessoal! Eu acho que eu posso dizer que esse Zero News se resume mais a jogos lançando e indo embora. É, cara, eu não sei se é triste ou feliz. Dependendo do jogo, eu acho que é feliz pra você ou triste. Mas mesmo assim, eu sei que vocês vão gostar e vocês não podem perder de jeito nenhum as notícias que eu dou aqui nesse quadro. Então não se esqueça de se inscrever, porque eu sempre, sempre trago as notícias de jogos, sei lá, aqui. Quanto mais perto a gente chega do final do ano, mais perto é o lançamento de Sonic Rubble. Provavelmente está acompanhando o Zero News faz um tempo esse ano. Tá ligado? Então está por dentro de tudo sobre o lançamento do novo Sonic Rubble. Sério, aqui nesse quadro eu praticamente peguei desde aquele vazamento inicial até os novos trailers que foram lançados recentemente. Recentemente, a SEGA compartilhou um roteiro de lançamento do Sonic Rubble. E sim, mano, esse roteiro ele vai até o fim do ano, praticamente até a data de lançamento do jogo. E está falando dos preparativos até o lançamento dele. A primeira fase desse roteiro praticamente já começou. Começou em 20 de agosto e, cara, ela começou com o lançamento meio que do jogo assim, meio que da beta do jogo assim para testes, né, nas Filipinas. Velho, eu ainda preciso entender por que a maioria dos jogos, sei lá, sempre tem o lançamento da beta nas Filipinas. Mas o jogo começou lançando nas Filipinas e só quem é de lá consegue jogar. Mas não se preocupe porque ao chegar em outubro, praticamente vai se iniciar a fase 2 do lançamento de Sonic Rubble. Lançando também para o Peru e Colômbia. É óbvio que só para testes, porque esse ainda não é o jogo oficial para o lançamento. A SEGA está apenas testando só com alguns jogadores de regiões específicas para eles verem se dá para melhorar mais um pouco, se dá para deixar assim mesmo. É, a gente vai vendo isso conforme o tempo vai passando. Mas o mais legal de tudo é que com essa segunda fase do lançamento do jogo, também vai começar a ser aberto as pré-inscrições para a gente fazer, né, para o lançamento global. E é óbvio que a gente vai ganhar alguns itens para quem se registrar antes do lançamento. Mas agora eu estou muito mais curioso do que nunca para ver o lançamento desse Sonic e como ele vai se lidar agora, velho. Já que além de Stumbleguys, velho, como concorrente, também tem o Fall Guys que lançou recentemente. É, cara, agora eu quero ver o que a SEGA vai fazer, mano, com a gente tendo praticamente 3 opções de jogos no estilo Fall Guys no celular. Eu vou falar a verdade. Muitas das vezes, o jogo no meu celular, ele travava. No COD, eu era o último a pular do avião por causa da demora de carregar o jogo. No Minecraft, sempre aparecia esse aviso de conexão com os servidores perdida. E no Free Fire, nem adiantava dar capa com esse ping aí de 999+. E o pior que isso nem era do meu celular, era da minha internet. E por isso que eu uso Easy T-Lag. Com ele ativado antes de eu jogar qualquer jogo, todos esses problemas de conexão simplesmente desaparecem. E depois disso, quando eu morria no jogo, eu sabia que não era por causa da minha conexão de internet. É porque eu era ruim mesmo. Easy T-Lag. Melhore o seu ping. Link para download na descrição para me ajudar. Infelizmente, um estúdio de jogos apoiado pela Supercell vai fechar. Chip Art Games. Provavelmente vocês não conhecem esse estúdio. Eu também não conhecia até ver essa notícia. Mas basicamente é um estúdio que estava produzindo um jogo chamado Wizard e Kingdoms Go. É cara, esse jogo aí que ainda infelizmente nem foi lançado, estava sendo acompanhado principalmente pelos fãs que queriam muito jogar esse jogo que iria ser lançado para os celulares. Só que nesse ano, a Chip Art Games, em um pronunciamento oficial no próprio servidor do Discord, fez uma carta para os fãs anunciando o encerramento não só do jogo, como também do seu estúdio. É cara, esse estúdio aí que está praticamente fazendo esse jogo desde 2017, ele foi apoiado, ele foi financiado pela própria Supercell. Sim, mano, a própria Supercell deu mais ou menos 2.9 milhões de dólares para esse estúdio aí fazer os seus jogos e também se manter. E o que fez esse estúdio, infelizmente, morrer foi o próprio recurso que fez ele nascer, que foi o dinheiro, pessoal. Infelizmente, a Supercell, que era a grande apoiadora desse estúdio, não está mais financiando eles, cara. E também vários outros financiadores pararam de financiar esse estúdio e assim, sem dinheiro, eles não conseguiram se manter. E foram à falência. E mesmo a maioria de vocês, inclusive eu não conhecendo esse estúdio, eu precisava trazer essa notícia. Porque, mano, é uma história muito triste mesmo de um estúdio que poderia ser um sucesso lá na frente se o seu jogo fosse um sucesso. E, cara, eu vou ler uma parte da carta aqui que o próprio CEO escreveu para a comunidade. Agradecemos sinceramente toda a ajuda, feedback incrível, relatórios, debugs, memes, tutoriais e palavras gentis para a equipe. Lamentamos muito, não temos conseguido terminar o jogo que todos vocês mereciam. Mas, infelizmente, sonhos geralmente precisam de dinheiro para se tornarem realidade. E ficamos sem ele. Realmente, as palavras que foram escritas nessa carta realmente me quebrou, mano. E é triste ver, velho, que nem tudo na vida é se mantido apenas com amor, cara. Realmente, hoje em dia, velho, a gente precisa de dinheiro para manter até as coisas mais simples que a gente talvez achasse que não precisava. E o Rocket League de celular vai ser removido para a Play Store. Mas, calma, galera. Calma que o jogo não será encerrado. Um inscrito tinha perguntado recentemente aí no canal, no meu vídeo de Fall Guys, falando que o Rocket League da Epic Games, que foi lançado para os celulares na Google Play, ele será removido da loja. Sim, mano, essa notícia é real. Mas, cara, não é o que você está pensando, velho. Que o jogo, ele será encerrado. Ou então, ele não vai dar mais para jogar ele. Não, cara, ele apenas vai ser removido da Play Store para ele ficar disponível exclusivamente na loja da Epic Games. É, cara, quando esse jogo foi lançado, velho, se eu não me engano, foi em 2022. Ainda a Epic Games não tinha a sua loja para celulares. A loja da Epic Games só foi lançada com o lançamento de Fall Guys para celular. Mas agora, velho, a Epic Games vai lançar seus jogos exclusivamente na sua loja para celulares. Então, cara, Fall Guys, Fortnite e até mesmo o Rocket League, velho, ele só vai estar disponível na loja da Epic. Então, se vocês ainda não têm, é bom vocês baixarem através do Google Chrome. E esse ano, teremos mais um jogo da franquia Pokémon sendo lançado para os celulares. E vocês já ouviram falar em Pokémon Trending Kart Games? Talvez vocês não tenham esse jogo de cartas dos Pokémons, mas talvez você já deve ter visto alguém no YouTube abrindo essas cartas aí. Ou então, até mesmo ensinando a como jogar esse jogo. É, cara, esse jogo aí que era exclusivo, né, mano, para os meios físicos, agora está virando um novo aplicativo para os celulares. Para a gente conseguir jogar sem precisar comprar essas cartas caríssimas. Mas é claro que provavelmente o aplicativo vai ter compra sim de pacote para a gente comprar através do meio virtual. Mas é um chuto, mano, que talvez tenha alguns pacotezinhos ali mais simples para a gente conseguir comprar e conseguir assim jogar virtualmente. Cara, esse novo jogo aí foi anunciado em um evento de Pokémon aí recente que aconteceu. E, cara, esse jogo basicamente veio com um novo trailer de anúncio mostrando ele. E também mostrou a data de lançamento que, por enquanto, está para 30 de outubro desse ano. E, cara, vamos ver se até lá esse jogo vai ser realmente lançado, né, velho? E vamos ver como é que ele vai funcionar aí, velho, através dos celulares. Eu espero que ele seja muito bom, sério. Eu espero que ele não seja pay to win, né, mano? Que os que compraram os melhores pacotes vão ter as melhores cartas e logo vai ganhar todas as partidas. Eu espero que ele não seja assim, eu espero que ele seja mais justo. Mas eu estou muito curioso para ver, cara, porque eu queria muito entender como funcionam esses jogos de cartas do Pokémon, velho. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de conseguir comprar várias cartas, o bastante para eu conseguir jogar. Porque, realmente, esses pacotes são muito e muito caros mesmo. Mas eu acho que com esse jogo aí, né, velho, de jogar essas cartas aí virtualmente, vai ser uma porta de entrada para várias pessoas conhecerem esse jogo. E como eu disse no início do vídeo, relacionado a Nintendo, enquanto um jogo está sendo lançado, o outro está praticamente indo embora. O azarado da vez é o Animal Crossing Pocket Cup. E, cara, esse jogo, ele foi lançado em 2017. E, praticamente, esse ano, ele teve a triste notícia que ele vai ser encerrado, vai ter seus 72 encerrados em 28 de novembro de 2024. Mas, galera, mesmo tendo essa notícia triste, ainda assim, tem uma notícia que pode ser um alívio para os jogadores desse jogo. O próprio Twitter oficial do jogo, eles falaram que o jogo, infelizmente, será encerrado. Mas eles vão fazer uma versão offline para o jogo. Sim, mano, olha só. Finalmente, pela primeira vez, eu acho, teve uma empresa que teve essa ação, velho, de não só fechar os servidores, como também, mano, fazer uma versão offline do jogo para os fãs continuarem jogando de alguma forma. E esse jogo não cair no esquecimento da Slush Media, né? É claro que os conteúdos relacionados ao online do jogo serão removidos, né, velho? Mas, pelo menos, a gente vai conseguir jogar da forma offline. Eu, infelizmente, nunca joguei o jogo. Eu não sei como é que ele funciona da forma offline e da forma online. Mas os detalhes, galera, dessa nova versão offline do jogo, elas vão ser reveladas mais pra frente. E é claro que eu vou ver se eu trago mais notícias para vocês relacionadas a essa nova versão. Mas, cara, parabéns aí pela Nintendo, né, velho? Por finalmente ser uma das primeiras empresas a ter, a fazer essa ação, né, velho? De encerrar o jogo, mas também fazer uma versão offline para o jogo não ser esquecido, né, cara? Porque eu imaginei quantas pessoas compraram vários itens no jogo e não vão poder usar por causa do término de um servidor de um jogo. É, cara, é triste, mas pelo menos esse jogo se safou aí desse esquecimento. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Esse foi o Zero News, muito obrigado a todos que assistiram. E, pessoal, eu vou ficando por aqui, beleza? Então, valeu, falou e fui!